Entendeu? E eu acho que o podcast é o melhor Momento pra isso É que tu tem, tipo, no podcast, tem a oportunidade De alguém te rebater, né E eu gosto disso, pra mim, cara, os podcasts Quem quiser me chamar, você quiser chamar de novo Eu gosto dessa troca de ideia De, porra, bater papo com a galera E conseguir ter contexto Porque num vídeo de um minuto, cara A humanidade tá fútil pra caralho No Reels de, ai, olha meu peito Olha minha bunda, olha como eu sou bonito Não tem como vocês pôr uma ideia inteligente, cara Aí a juventude tá emburrecendo pra caralho Porque ela só vê bunda de não sei quem Não sei quem é bonitinho, não sei quem pegou Não sei quem é fulano e a Lamborghini da Melody E não quer mais discutir uma ideia que tinha mais de um minuto Tá emburrecendo A porra da galera, o cara não tem paciência Pra assistir um negócio de mais de um minuto É por isso que sempre vocês tem pouca gente Ao vivo Não é porque o podcast é ruim, é porque ninguém assiste um negócio de três horas, cara É, mas o O negócio é os cortes Exatamente, porque o cara quer ver O cara quer ver um minutinho O cara quer ver um minuto O que que o Davi falou de polêmico ali? Tá muito bom o cara ver 15 minutos, tá ligado? É, e se ele ver vários cortes Aí ele gosta de mim o suficiente pra querer me ver entrevistado por uma hora Esse é o funil do podcast Esse é o funil do podcast Numa humanidade fútil em que a galera só vê buceta Que a galera só pensa em sexo e bunda de adolescente E dancinhas E um monte de mulher de biquíni mostrando a bunda E aí mostra a bunda e fala Ai começou empoderada, meu corpo, minhas regras Parceiro, isso é uma doença mental, cara Isso é uma aberração da humanidade Isso é uma aberração da humanidade Perdeu-se a arte das coisas Beleza é ordem E não adianta você dizer que não A coisa bonita é a coisa que é ordenada Música, por exemplo Uma música com uma batida que não é ordenada é bonita? Não Porra! Um quadro que não é ordenado é bonito? Depende É, o que tu quer dizer com ordenado? Que não tem um padrão Que não tem uma lógica Tem que ter um pensamento Tem que ter um pensamento lógico por trás Não adianta o cara pegar, mijar a tinta no bagulho E falar Ah, isso aqui é arte Não é, cara Isso é um negócio aleatório Que você tem um significado depois Pra não pagar algum dinheiro de retagado Pra enganar algum idiota É, pra enganar algum idiota, exatamente Mas assim, e tem idiota que compra Mas o lance é Beleza é ordem Sacou? E não é bonito, cara Ah, Davi Você tá falando que a bunda da mulher não é bonito? Não, cara Não é bonito uma mulher rebolando a bunda na frente da câmera Não tem nada de belo nisso É uma insegurança dela É ela dizendo Olha, gente Eu não tenho mais nada de interessante pra dizer pro mundo Então olha a minha buceta Esse na prática que ela tá fazendo Tá ligado? Você falou que Tu acha que hoje a sociedade tá fútil Tu acha que ela Tipo, eu concordo Tipo, pô As paradas que tu falou são fúteis Mas tu acha que não foi sempre assim E que só agora Talvez com Sei lá Muito acesso Não, sempre foi assim Só que isso é um distúrbio da humanidade Desde sempre é porque Ele tá fudido do jeito que tá Não, mas A tecnologia piorou isso, né? Óbvio que piorou Porque antigamente Você ouvia o rádio Uma vez por mês Cara, acho que nunca existiu nada Tão idiota Igual o TikTok Não, nunca não é O TikTok é uma aberração Pô, mas não abre o TikTok Eu sei, eu sei E aí, o que eu ia falar? O Kuai é mais idiota que o TikTok Não, o Kuai é a deep web do TikTok Aquelas encenações Não, irmão Motivacionais De tipo, ela deu o dinheiro pro mendigo E aí o mendigo ficou triste Aí ela voltou E aí falou Não, na verdade ele queria um sapato E aí chora E o cara faz Tchá Esse cara Esse cara aí, velho Tá ligado? Nossa Esse cara aí, velho Não dá Esse cara aí é o melhor Que eu passo mal de tanto rir, velho Eu não consigo parar de assistir Aí tu pergunta pra esse cara Quem foi Alexandre o Grande? Ele, ah Não sei Ou ele é um gênio incompreendido Que ele faz isso Não, não é um gênio Esse cara, ele é um gênio Esse cara talvez seja Mas as pessoas que assistem ele São muito imbecis Concordo Se assistem pra se entretenir Eu acho que as TikTokers são gênias Eu me entretenho muito Porque ser TikToker mulher É muito fácil Se tu for gostosa Cara, é muito mais É muito mais fácil ser mulher, velho É muito mais fácil ser mulher É muito mais fácil ser mulher É muito mais fácil ser mulher Porra, isso aqui vai suar machista pra caralho Vai assim É só mostrar a bunda Cara, é que assim Hoje em dia Se você é mulher Pra se ser famosa É só mostrar a bunda Cara, e com todo respeito, velho Pra mulher é até mais Nós estamos sendo cancelados Provavelmente Mas pra mulher É até mais fácil Ser bonita, velho Do que pro homem É porque a sociedade sexualiza a mulher Mas a mulher, tipo assim, ó A mulher tem recursos Que o homem não tem, tá ligado? Tipo, cara Se a mulher hoje em dia, assim Ela nasceu Normal Ela tem uma altura normal Ela faz academia Ela bota silicone Ela faz uma plástica no nariz E ela usa maquiagem Cara, ela é 10-10, velho Exato Exato E assim, hoje Se você quiser ficar rica Sendo mulher É só mostrar a bunda O que é ruim Pra você como mulher Porque você tá se desvalorizando Você tá se desvalorizando Você tá se colocando Como uma verdadeira prostituta Na internet Onde vem um monte de punheteiro Ver a tua bunda E você fala Ah, estou me empoderando Não empoderando porra nenhuma, cara O cara que te olha Te olha como objeto igual E você tá favorecendo Ele te olhar como objeto Isso não é empoderamento Mas acaba que elas ficam até Meio que Reféns dessa situação, né? Não Elas estão o que querem Não, mas é uma coisa assim Tipo, sei lá A... A... O pior é o artista É porque se tu pegar A tua concorrência E todas estão usando a bunda Se tu não mostrar a bunda Tu tá fodida Não Mais ou menos Não Por que não? Se tu tiver uma cabecinha mínima O mínimo neurônio Você tem alguma coisa interessante Pra dizer que não seja Olha a minha buceta Cara, mas tu vai demorar mais Pra crescer Foda-se Mas você tem virtudes E princípios, cara Ah, com certeza Porra Tu não se prostituiu É, exatamente Ah, lógico Que se eu for falar merda Na internet Eu vou crescer mais rápido Porra, é óbvio, cara Mas isso não tá questionado aqui É óbvio Que se eu for agora Falar daqueles seis Que eu falei pra vocês Política, futebol Treta Sexo E... Como é que era o outro? Trauma Entendeu? Se eu for falar disso Eu vou viralizar, cara Só que viralizar A custo de quê? Porra A custo dos teus valores E princípios Que tão em jogo Porque cê tá fazendo Uma merda na internet Cara, a Anitta Foi top 1 do mundo Você tem noção da aberração Que é isso Já viu a letra Daquela música? Qual que é? Sexo e álcool E você vai me comer Essa é a letra da música Isso é a música top 1 do mundo Cara, mas acho que ela é uma gênia, velho Não é uma gênia Ela é um distúrbio pra humanidade, cara Que isso, cara Como é que a coisa daquela é chamada Cara, mas ela faz aquilo 100% pensado, mano Ela foi no programa lá do Jimmy Fall Ela sabia que ela ia falar de sexo Pra... Mas a custo de quê? A custo de fuder a sociedade pelo teu próprio dinheiro? Tu não acha que isso é egoísmo? Mas por que ela estaria fudendo a sociedade? Porque, porra, olha o que ela tá ensinando pras pessoas, cara Olha o que as crianças estão escutando Mas talvez ela não se importe Então, é um puta de um egocentrismo Isso não é você servir as pessoas Mas assim, tu vai aprender com a Anitta? Tipo, tu acha que as pessoas não tem capacidade Por exemplo, ouvir a música é uma putaria E pensar Pô, essa música é uma putaria? Não, cara As pessoas... A educação no Brasil é uma merda, cara As pessoas não sabem As pessoas botam... E eu já vi Porque eu já fui em casa muito humilde Onde tava a mãe Sim Com a criança E a criança Senta, senta, kika, kika Senta, senta, kika, kika Cara, o Danilo falou Tava passando uma escola ali E tinha... Aberração, cara Tinha uma criançada fazendo o ensaio da quadrilha, tá ligado? Festa junida Com funk E aí, do meio do nada A quadrilha virava uma música de funk E todas as criançadas sabiam fazer a dança, tá ligado? O que que tu acha disso? Um distúrbio, né? Pelo amor de Deus, cara Tá falando que isso é normal? Ou a criança de sete anos rebolando na outra? Não, não é Mas, cara Pode ser que ela simplesmente não se importe, cara Mas eu sei que ela não se importa Tá Mas é ruim ela não se importar É um desserviço Mas tu acha que a pessoa... E ela fala tanto de política De tira o seu título De seja um bom cidadão E não tá sendo uma boa cidadão Ou cidadã Sabe? Tipo, porra Cara, cadê Toquinho? Não sendo conservador Como se... Mas não se escreve mais poesia O cara não precisa mais pensar pra fazer uma música Mas que poesia é uma bosta Sei lá, pô Não é uma boa Eu amo poesia, pô Tá, tu é um por cento da população que gosta de poesia É porque a população é burra Por isso que eles acham que é poesia Será? Cara, eu não considero burro E eu odeio poesia, pô Acho uma merda Tá, mas tu não gosta de música boa Tu, tipo... Cara, eu gosto de funk Estamos falando com um DJ de funk aqui É Mas tu acha que você falar Senta, senta, quica aqui O tempo inteiro é muito bom Não, mas é porque eu não ligo pra letra Quando eu tô ouvindo funk Eu ligo pro ritmo Ouço, pô Mas daí tu tem doença Desculpa Cara, é que assim, ó Ninguém ouve funk pensando na letra Mas isso é um problema Porque as pessoas pararam Tem preguiça até de pensar na letra da música A batida é legal Eu sei Então a pessoa só ouve funk Tipo, beleza, a gente gosta Mas cara, por que que bota essa letra então? Não é melhor só botar a batida, porra Pra viralizar? Tu falou que tudo se resume a sexo? Eu sei, cara Mas isso viraliza Ok É uma estratégia de viralização Uhum Só que Vamos pensar um pouquinho No que os teus filhos vão viver? Vamos pensar um pouquinho No que vai ser a humanidade depois de você? Ou tu acha que só o seu umbigo importa? É, eu não sei o que eu faria Se eu tivesse um filho Tipo, é foda dizer Porque eu não tenho filho Tá, mas se tu tivesse Exato Andar tranquilamente na favela onde eu nasci O pobre tem seu lugar Porra, isso é maneiro Agora, senta na minha piroca Só piranha enquanto eu cheiro um pó Não é maneiro, cara Tá ligado? Não é maneiro E tu vai falar que isso é música? Tu vai falar arte Não é arte, cara Não é arte É, mas sei lá Se precisa ser arte Precisa, o mínimo Cara, é que a realidade, velho É que ninguém se importa com nada, velho É que da mesma maneira que tu tá falando Que os caras não se importam Com o que eles estão causando Tipo, a Anitta não tá nem aí Se a criança na favela Tem lá nove anos E tá rebolando no peru do amiguinho Porque ouviu a música dela E quer reproduzir isso Ela não tá nem aí, velho Mas da mesma maneira Que não podemos ser hipócritas Por exemplo, tu Tu é um cara que faz mentoria Tu dá mentoria pra talvez um cara, velho Eu não deixo Calma Que tá vendendo um produto Que talvez seja um lixo Eu não deixo Minha mentoria tem processo seletivo Eu prefiro que você não me pague 50 mil reais 15, 10, 5 Só dá uma viradinha Eu não quero o seu dinheiro Se você for engana trouxa Eu não vou te ajudar Porque eu sei que o meu conhecimento Explode qualquer pessoa na internet Cara, mas no fundo Não somos todos engana trouxa Não Porque assim, ó Se tu tá dando uma mentoria pro cara Tu ensinou os arquétipos Tu ensinou não sei o que Cara, o cara vai lá Ele vai montar uma página de venda Ele vai montar o não sei o que Ele vai usar gatilho tal Ele vai usar a copy tal Cara, ele tá enganando trouxa Não tá Por que não? Porque o produto dele realmente transforma Mas e se a Anitta Ela tem a desculpa de que ela Não, eu usei o sexo A sexualidade pra me viralizar Pra quando eu chegar em tal patamar Eu poder pregar outra coisa Essa é a desculpa que ela dá hoje Então Só que A preço de que? Porra, aí tu vai falar que Hitler Era um bonzinho então Porque o Ah Ele queria que a humanidade Vai falar com o Thanos Não, não tem como comparar a Anitta com o Hitler Mesmo assim, não Tem Tem como Tem como Porque isso se chama Malthusianismo O que que é o Malthusianismo? Os fins justificam os meios Você pode fazer o que você quiser Contanto que no final Esteja tudo em equilíbrio É o Thanos, porra Vou matar a metade do universo Que aí vai sobrar comida pra todo mundo Ah, vai te fuder, cara Cara Porra Na real É Tá, eu entendi o ponto Mas assim, tu acha que ela Ela acredita que tá fazendo mal pras pessoas? Não, eu acho que ela tá super feliz Não, mas eu acho que ela tá Mas eu acho um de serviço Eu tô falando que é a minha visão Não, beleza A Anitta pode achar o que ela quiser E assim, cada um tem liberdade De fazer o que quiser Mas eu acho um de serviço É a minha visão Tá ligado? A Anitta tá rindo aí Pra mim é um de serviço Pra mim, sinceramente Você Uma música tem que ter o mínimo De uma mensagem boa pra passar E pode ser com batida de funk Eu não tenho nada contra a batida do funk Eu acho bonito até É, até porque a batida É legal de dançar pra cacete Cara, acho maneiro DJ de funk pra caralho Mas porra Não pode ter uma letra minimamente construtiva Já que ninguém presta atenção na letra Cara, mas é que Porque é o que tá entrando, cara O auditivo influencia muito na tua vida Sabe por que o brasileiro continua pobre e corno? Porque ele só escuta a música de pobre e corno Mano, a música da balada é sertanejo, cara Você me traiu E eu fui bebê E eu estou falido E aí tá entrando o subconsciente Cara, eu entendo de psicologia Eu entendo de psicanálise Pô, eu acho que é o contrário na real, mano Não, Anitta não Eu acho que a música só reflete a condição das pessoas Tá todo mundo sendo corno E aí você É um ciclo Porque você mantém essa condição Mas tu acha mesmo que tipo A pessoa ouvindo muita música de tal coisa Vai influenciá-la Porra O auditivo Influencia 15% da tua frequência O auditivo Influencia 15% O que você escuta Influencia 15% De tudo que você vive Isso não sou eu que tô dizendo É ciência Tanto que Você sabia que a música Ela influencia as moléculas da água? Ah, tem essas piras aí Até nas plantas Não, isso é científico Não é pira Não, não Não, eu tô ligado Essa pira é científica Total Mas assim Tipo, você vai lá E a música influencia nas moléculas da água E o teu corpo é 70% o que? Ladrão Água A música clássica E eu não sou nenhum erudito A dizer Escutem só música clássica Tomando um cabernet Não Eu escuto de tudo Mas assim A música clássica Ela reorganiza as moléculas da água E não só a clássica Toda música que tem uma harmonia ordenada Enquanto a música que não tem uma harmonia ordenada A música que tem uma harmonia desorganizada Desorganiza as moléculas da água Ou seja Desorganiza as moléculas do teu corpo Tá, mas Aí a gente tava falando da letra Não da harmonia Mas a letra também Porque as palavras Pô, mas o que a água vai saber Se o pessoal tá dando palavrão As palavras influenciam Palavras negativas Isso é um É uma pesquisa de um japonês É um japonês, tá? Especialista em programação neurolinguística Que ele tem uma pesquisa Que palavras positivas fazem a água se organizar E palavras negativas fazem a palavra desorganizar Não, entendi Mas eu acho que é mais A forma como tu fala Tipo, tem aquele vídeo De um guri xingando uma planta Na parada que tu falou antes Eu acho que é mais a entonação Do que o conteúdo da palavra Não, é o conteúdo da palavra também Porque a palavra Ela tem um significado Mas como é que a água vai saber Que tu tá falando uma putaria Não, eu não tô falando da água já Agora eu tô falando do teu consciente A água é a harmonia e o tônus Então, mas o funk pode ter uma harmonia muito foda? Sim, mas tem uma harmonia muito foda O funk tem Eu já falei A batida é maneira Agora, o problema Meu problema é com as letras Porque você tá passando mensagens Para as pessoas de crime De putaria De sexualização Que são ruins para a sociedade Ponto final Você não vai falar que é legal Essas mensagens Tu não é nenhum doido Quer dizer Não, eu acho muito bom para a sociedade Que o cara faça apologia ao crime E a putaria desorganizada E a traição E ao incesto Né? Transa com a prima O Matuê Famoso comedor de prima Caralho, meu irmão Que porra é essa? Tá ligado? Não querendo ser moralista aqui Mas tu entende o meu ponto? Sim, não, eu entendo Toda mulher é uma prima, né? Oi? É que toda mulher é uma prima, tá ligado? Toda mulher é uma prima Não, cara Ah, a maioria, 99% Tem um primo Porra, mas aí você tá levando Um papo muito ao pé da letra Caralho Não, mas eu acho que Eu acho que é esse significado Que o Matuê fala Tá, mas aí Mas entre o que ele fala E o que as pessoas entendem É, mas aí o cara tem que chegar no significado Tipo, ele tem que ir lá buscar Que toda mulher é uma prima O cara tem que pensar Lembra? As pessoas não gostam de pensar É o negócio de TikTok É, eu concordo com o David 90% As pessoas gostam de TikTok Não de pensar Então se o cara fala Famoso comedor de prima Eu vou comer minha prima Lembra? O povo é burro E cliente também é burro A gente pensa no marketing Que o cliente é imbecil E não imbecil no mau sentido E é o que eu falo sempre pro fermento Pô, a gente tem que ter Tem que fazer o conteúdo A prova de burro Exatamente Cara, a gente vai fazer a thumb, né? A gente fica discutindo Ah, não Põe essa thumb, põe essa thumb E daí eu sempre quero pôr Uma parada mais pata, tá ligado? Mais Tipo, uma palavra difícil Qual a palavra que esses dias Tu tinha colocado? Pô, não sei Era de internar ou ganhar força Internamento compulsório Compulsório, tá ligado? O Ramon falou Cara, não dá pra pôr Internação compulsória No título que As pessoas Muita gente vai dar merda Vai dar merda, tá ligado? O Ramon falou Não, coloca Internação à força Internação à força Então, tipo assim É exatamente Então assim O cliente Não é que ele é burro No mau sentido Mas você precisa educar Você precisa falar Exatamente o que é Uma viradinha Que você dá na chave Já O mundo tá muito assim, brother O mundo tá muito assim Qualquer coisa A nego entende errado E tu Vai pro caixão Eu sou especialista Em trave de cancelamento O que é trave de cancelamento? Eu chuto na trave Vai quase É o suficiente Pra eu ganhar uma audiência Mas não chega A ser fudido Será mesmo? Eu acho que sim Por quê? Porque eu não tô preocupado Com a minha reputação Eu tô preocupado Com a transformação Que eu gero no mundo Gostou desse corte? Se inscreve no canal